Deixa eu usar a flor verde. Pronto, isso aí é que eu quero matar mesmo. Foi duas vezes, ele quase morre. E o bom que se ele é boa, se ele fugir, ele vai fugir pra canto nenhum. Que não tem imóvel, ou melhor, não tem inimigo comum. Quase que tu vai pro guerrado. Eita, dois carinhas, você vem logo. Ih, rapaz. Eita, ataque errado. Que merda. Aí. Olha o dano que eu dei. Vê que tá 2x1 aqui, parece. Ah, tá não, tá não. Eu também tô só perdendo bola. Uh, já tá morrendo. Nossa, tô jogando sem 2x1, né? Boa. Pcp. Deixa eu usar um estinho aqui. Eu tenho que botar mais estes azul. Bora lá lá. Eles vão fugir pra matar eles. Pra matar ele. Tá vendo? Sabia? Ele sabe que é estes grátis. Peguei. Merda, merda, merda. Merda. Olha, usa algum bagulho quando ele for correr. Peguei. Matei, vagabundo. Deixa eu dar o point down aqui. Tem que dar o point down, pô. Nossa, isso aqui é matador de invasor mesmo. É o pulo também, né? Que ela dá. Ele tá. Eu não quero usar o Apple Art pra não gastar. Se não, acho que pega. Não, acho que ele vai se matar. Bora ver. Espera os teus colegas chegarem. Olha, vai se matar. Corre não, corre não. Deixa eu pra eles. Não. Ele podia esperar os teus colegas chegarem. Obrigado pelo estes. No bom. Deixa eu dar o point down pra ele aqui. Pronto. É da hora, né? Aí é melhor. É melhor sacrificar quatro extras pra matar esses caras e ficar de boa. Foi. Eu ataquei a parede. Mas porque eu fiquei com medo de locar. Quando o loc aparece a lança. Mas aí. De boa. Eu vou locar agora. Tem assim, ó. Vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Maravilha. Já usei a... Já usei a flor verde aqui. Aí ele vai se matar de novo. Não é possível não. Ah, vai, vai. Que eu quero filmar isso aí. Eu vou filmar. Se ele fizer isso, eu vou filmar. Vai, vai, vai. Vai, vai. O nome dele é... O nome dele é Felipe Tuck. Não, peraí. Deixa eu... Calma aí, calma aí, calma aí. X1. Vai, vai. X1, X1. Não dá pra dizer que... Que a gente quer X1. Obrigado pelo extras. Ganho. Eu tomei... Eu tomei na hora errada. Aí não ganhei o extras azul. Merda. É, mas tu tem que botar extras azul. Tem que botar extras azuis. Ah, não. Tá falando do normal, sim. Do frasco. O último é na... É na biblioteca, o último. Tem um carinha vindo aqui, ó. Olha lá. Aqui no... É. Pode. Beleza. Vamos lá. Esse aqui eu não posso gastar muito extras azul. Quer dizer, eu to sem nenhum. Nossa, olha a minha lança quanto dá, velho. Olha o preço. Quanto tira, velho. Ele vai morrer. Se ele não fugir, vai morrer. Hum, morreu. Boa. Deixa eu dar o portal aqui. Boa, boa, boa. Eu falei aí. O vestido de calça é... Quando o cara estiver correndo, chabal. Mano, essa lança aqui é pera demais. Ó, quem chegou, ó quem chegou. Qual o nome dele é o... É o Daestros, não. Esqueci o nome dele. Ah, mas tem outro aqui. De novo, de novo. Não. Não, não. Eu tenho que ir pra filmar. Eu tenho que ir pra filmar. Que eu vou... Vai, 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 vai. Ele tá nem correndo. Ele sabe que eu vou deixar. Ele tá nem correndo muito. Vai, vai, piada. Tu vai morrer se tu não correr. Vai. Pegou. Vai, vai. A gente consegue, consegue. Mas tem uma boa. Boa. Não, depois dessa com certeza eu vou filmar. Núvida, poxa. Casou o Tommy. Deixa eu...